Galera, galera, galera! Sou feliz, estou brincando de boi Dos quatro gritos do Brasil, eu sou vermelho Sou cariaca, tem mágica, tô malandro Sou gaúcho, lá do espanto, eu tô chegando Sou paulista e cheguei para agitar Sou mineiro de mansil, eu vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse boi quer ficar Eu sou da baixa, sou do norte E essa toada, pé, recheco, eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é o nosso campeão Garantido é minha paixão Garantido é o nosso campeão Sou louco, forçador, meu orgulho é meu peito Sou garantido Edilson Santana, nosso levantador E essa galera Insuperável Nessas arquibancadas Do bom pódromo Simbolizadas em nosso coração Olha o braço! Ei, 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 ei Somos o povo garantido Preparado eu tô Preparado eu tô Preparado eu tô Armado até os dentes De cara apertada De cara apertada Da minha soitada Vou entregar E ser um só Coadação do doi Garantido é o clã Pequeno é o clã Pequeno é o clã Pequeno é minha paixão E uma só voz Tem os atores Tem a sua paixão Tem a sua nação Os palestrantes Acelerando o convívio Vocês estão aqui Vocês estão aqui Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Acho que alguém me guarda Pra fora esse amor Alcançador Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Acho que alguém me guarda Pra fora esse amor Garantido eu sou E ser um só Coadação do boi Garantido é o clã Pequeno é o clã Pequeno é o clã Pequeno é o clã E uma só voz E uma só paixão E uma só nação Esparo o coração Acelerando o convívio Abaixa O planeta Vem de dentro Quem comanda é a galera Quando desce nada baixa Busca a brisa encarnada A trincheira está armada O valente não vermelha O titão que segue o gole Que escoge E balança Que bancalha Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Mas que alguém me guarda Pra fora esse amor Abaixa o amor Esse é o nosso sentimento Vem de dentro e vai crescendo Mas que alguém me guarda Pra fora esse amor Garantido eu sou É por isso que sempre ganha Galera do Garantido 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 Galera do Garantido